Ora, bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, o meu nome é Doug Davis e estamos de volta para um vídeo muito rápido. Chamada a atenção, as imagens que vocês estão a ver são do vídeo da SCS Software, onde eles mostram o funcionamento da Steam Workshop. Já está disponível na Steam a versão 1.23 e 1.2 para o Aerotrack e para o American Track. Desde já surge uma série de dúvidas sobre as mesmas. E não, meus amigos, ainda não temos Arizona, nem França, nem Renault T. Toma a atenção que o Multiplayer ainda não atualizou, o que quer dizer que vais ter que continuar mais uns dias na versão 1.22. Na descrição está o link com o vídeo a explicar como podes mudar a versão do jogo na Steam e continuar a jogar no Multiplayer. Está também o link para o meu vídeo, quando eu explico todas as novidades sobre a 1.23, o funcionamento da Steam Workshop e o artigo oficial da SCS Software em português que nós fizemos para ti. Segue já para lá e informa-te. Muito importante, meu amigo, hoje tens mesmo que partilhar este vídeo no teu Facebook, no teu grupo favorito do Aerotrack, mensagem, Twitter e fóruns. Tens que ver isso como um serviço à comunidade, uma ajuda a todos os teus amigos que adoram o jogo. E se ainda houver dúvidas, estamos cá para ajudar. Basta mandar uma mensagem ou deixar um comentário. Mas não te esqueças, partilha, é mesmo muito importante. Tendo isso, beijinhos e abraços para ti e para todos os teus. E até à próxima. Tchau. Tchau.